E fui alvo de uma campanha montada pela poderosa máquina de comunicação do Governo. Não há duas versões contraditórias. Há uma história e depois há factos, provas. Porque sou o agredido e não o agressor. Mas não tem nem factos que o comprovem, nem elementos que o demonstrem, nem testemunhas que o sustentam. Estando presentes, na reunião de 5 de Abril, o Sr. Ministro, a Sra. Chefe de Gabinete e a Engenheira Cátia Rosas. Acho que entrei duas vezes nessa reunião de abortar. Então, está a correr bem, já acabaram, não participei nessa reunião. Em momento algum, me foram solicitadas as notas, sendo certo que sabiam da sua existência. Depois de bastantes meses a negar ter notas, que, afinal, havia notas. Eu tive conhecimento desse facto. A doutora Eugénia Correia indicou-me ainda que, em caso de requerimento pela CPI, as notas não seriam entregues, por serem um documento informal. Não havendo qualquer intenção, como nunca houve, de esconder a existência de notas que, até ao dia 24 de Abril, nem eu própria sabia que existiam. Enviei as notas dentro do prazo combinado com a Engenheira Cátia Rosas no dia anterior e com a Sra. Chefe de Gabinete nessa tarde. 28 horas para entregar isto talvez seja demais, Sr. Deputado. Nesse momento, a doutora Eugénia Correia ordena uma intervenção no meu telemóvel para tentar recuperar essas mensagens. Porém, e não tenho nenhuma explicação para este facto, essa intervenção no meu telemóvel acabou por resultar no apagão total de todo o meu arquivo do WhatsApp no telemóvel. O informático depois disse ao Dr. Frederico Pinheiro como é que se fazia e quem manuseou, quem fez, foi apenas e só o Dr. Frederico Pinheiro. Todos os documentos classificados foram-no por minha sugestão e parecer. Foi feita a classificação dos documentos, não por iniciativa do Dr. Frederico Pinheiro, por minha iniciativa. Às 20h40 do dia 26 de Abril, o Sr. Ministro das Infraestruturas liga-me e comunica-me que estava despedido. A chamada durou pouco mais de um minuto e em momento algum me foi referido qualquer despacho de exoneração, nem qualquer impedimento de acesso ao Ministério. Eu entendi que mal aterrei Singapura, que era meu dever exonerá-lo imediatamente, com efeitos imediatos. E como disse o Ministro-Chefe de Gabinete ontem, havia informação de que por vezes o Frederico Pinheiro se deslocava a horas impróprias ao Ministério das Infraestruturas para tirar cópias e impressões. Isso também chegou ao meu conhecimento e essa é uma das razões por que eu proíbo o Dr. Frederico Pinheiro de entrar no gabinete. O Sr. Ministro das Infraestruturas ameaçou-me fisicamente e creio que isso é comprovado se houver acesso a essa chamada, eventualmente. Nego categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro, mas afirmo que fui ameaçado por Frederico Pinheiro e não foi pouco, Sr. Deputado. Foram ameaças físicas violentas, muito. E eu não roubei nem furtei computador algum. Sempre ouvi dizer que furto com violência é roubo, foi o caso. O telemóvel que aqui tenho, Srs. Deputados, não é apenas um telefone. É um mini computador, como sabem, obviamente com capacidade para armazenar ficheiros, incluindo ficheiros classificados. Estranhamente, nunca foi preocupação do Sr. Ministro das Infraestruturas ou do Governo recuperar o telemóvel que eu prontamente me disponibilizei para entregar. A diferença está na resposta que recebi de que o telemóvel estava cortado e o computador não era possível porque não estava ligado à rede informática do Governo. Sou o agredido e não o agressor e tenho um relatório médico, onde estão descritos os ferimentos que o comprovam. Não agredi ninguém. Apenas me libertei em legítima defesa de quatro pessoas que me empurraram e puxaram e me tentaram tirar a mochila. O telefonema de uma pessoa com quem eu trabalho desde 2018 e por quem eu tenho imenso respeito, se não estava a chorar, estava desesperada porque tinha levado pancada. Nem toquei nele, agarrei a mochila e o doutor Frederico Pinheiro, em consequência, dá-me um murro a mim e depois a doutora Paula Lagarde tentou igualmente agarrar a mochila, recebeu vários murros. Fui eu que chamei a polícia para abandonar o edifício onde me tinham sequestrado. E entretanto chegou a PSP que, ou chamada por ele, ou pelas cinco chamadas que foram feitas por o gabinete, senhor ministro, chegou.